Ele estava cumprindo um pacto que ele fez com Abraão de que faria de Abraão o pai de uma grande nação e já foi, vocês já disseram aqui pra mim, já comprovaram que vocês são parte dessa promessa então irmãos, eu quero dizer pra vocês que nós que somos parte dessa promessa de Deus nós temos que também, irmãos, lembrar de qual é a nossa posição nessa guerra qual é a nossa posição nessa guerra, qual é o nosso dever nessa caminhada cristã não é fácil ser cristão, não é fácil, mas nós temos a garantia de que o Espírito Santo de Deus está todos os dias com nós nos ajudando na nossa fraqueza de que Deus está lá olhando por nós e Jesus está intercedendo por nós nós não estamos só, você não está só você não está só levanta o pé, fica em pé e diga assim diga assim se você crê nessa palavra diga assim, eu não estou só diga assim, eu não estou só louvado seja Deus Jesus disse, não vos deixarei órfão porque vos enviarei um outro Consolador quem é o Consolador? quem é o Consolador? quem é o Consolador? você está sentindo ele aí perto de você agora? você está sentindo ele perto de você agora? ele está aí perto de você agora? sim ou não? oh, aleluia, se ele está, deixa ele tocar no teu coração agora deixa ele tocar nesse coração sofrido deixa ele tocar nesse coração amargurado esse coração que está desanimado porque ele quer animar esse coração agora abre o teu coração e deixa o Espírito Santo de Deus adentrar nele agora e fortalecer o teu coração te dar uma injeção de ânimo de coragem o povo passaram passaram quase 130 anos preso e você está aí com um mês que está sofrendo e está achando ruim você está aí com um ano que está sofrendo e está achando ruim assim como Deus lembrou daquele povo após quase 130 anos a tua bênção já tem dia marcada já tem hora marcada amém, igreja? amém louvado seja o nome do Senhor aleluia louvado seja o nome do nosso Deus pode o Maldonel vai cantar um hino aqui e nós vamos adorar a Deus nós vamos adorar a Deus quem vai adorar a Deus? quem vai? o Maldonel vai cantar um hino e vamos adorar o nosso Deus porque ele está aqui nesta noite amém 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 Cante meu coração e me diga a Deus. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Senhor, te adorai. Deus te abençoe, Senhor, te abençoe. Aleluia, 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 Aleluia. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Senhor, te abençoe. Eu te abençoe, Deus te abençoe, Senhor, te abençoe. Eu te abençoe, Senhor, te abençoe. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia Nos olhos se santarem, nos santos exaltados, aleluia, 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 aleluia. Nos olhos se santarem, nos santos exaltados, aleluia, aleluia, aleluia. Nos santos exaltados, aleluia, 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 aleluia. Nos santos exaltados, aleluia, 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 aleluia. Nos santos exaltados, aleluia, 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 aleluia. Nos santos exaltados, aleluia, 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 aleluia.